Lombardy, no Haiti. Chegamos com o Ways of the Sea, um dos maiores cruzeiros aqui da Royal Caribbean. Estamos nas praias do Haiti, no Caribe. Águas límpidas. O pessoal desce, faz os passeios. Depois volto pra aproveitar a estrutura do nave. Que é muito grande. Então é isso. Caribe. Aqui no Haiti. Depois vou dar um mergulho na praia. O pessoal desce, faz o passeio na cidade. Estou esperando o meu grupo. Vou tirar foto de um casal. Tchau. Tchau.